Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És quem manda e desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria um mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz ninar A imensa vontade de estar ao teu lado Nenhum mar, nenhum brilho encantante como o dos seus olhos, minha pedra rara Não vou negar, sem você meu mundo para Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez encontrar Alguém que leva-se a sério a amar Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você, só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo você Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez encontrar Alguém que leva-se a sério a amar Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Alguém igual a você, beleza rara Mil voltas e voltas que dei, querendo talvez encontrar Alguém igual a você, beleza rara Hoje sou feliz, feliz e canto Só por que eu amo você Chá, 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 chá Obrigado.